A senhora que nós matamos, a senhora que nós matamos, aquela parece, no nosso ponto de vista, é mumbis, mas parece dessas bandas aí da mata, são aquelas que levam as coisas, aquelas mamães que transportam as coisas da Namíbia, Angola, não sei o que, mas nós encontramos essa senhora ao lado da padaria, naqueles indianos aí, aqueles indianos que estão em frente, em frente da padaria, e nós dizemos assim na senhora que temos umas caixas de frango, caixas de whisky, nós precisávamos, só para ajudar, levar, transportar de Angola para a Namíbia, porque vamos dar um preço elevado, mas essas coisas como é proibido de entrar na Namíbia, Então, nós não metemos na cidade, porque tinha que se movimentar horas assim, tarde, mas tiramos a senhora desse lado e levamos até quase fora da cidade, quase no esquimbo, Quando chegamos naquele sítio, nós tínhamos uma fitacola, da fitacola que nós tínhamos, fitacolamos a senhora, fitacolamos a senhora nos pés e nas mãos, na boca, Depois nos metemos no campo do carro, lá atrás do carro, essas horas eram para voltar lá para as 16 horas, parece pouco, então ficamos a girar com ela, ficamos a girar com ela numa das bandas, porque tinha muito dinheiro aí, estava mal consumido, não sei o que, e chegou a hora própria das 22 horas, nós fomos lá no sítio, ao lado da Ximbaca, Aquela Ximbaca, aquela, fomos já tratar, a lhe assumir, para retirar os meios que nós fomos mandados para esse próprio bolso, então, Tínhamos uma pistola, uma pistola, aquela da polícia, uma catana, um machado e uma faca, aquelas sabres aí, Depois, nós estávamos precisando de uma APA, há um camarada também, um conhecido meu, estava comigo na cadeia desse lado aqui, Como é próximo, quase na casa dele, eu tinha o número D, eles têm o número D, lhe liguei, mas não chegou até no lugar onde nós praticamos, Eu é que desloquei do sítio, até no sítio onde trouxe a APA, até agora a APA não foi entregue, porque não sabe qual era o efeito do serviço da APA, A APA ficou no carro do Italandá, com o venasso cair, e despachamos essa senhora, tiramos o e-mail, a partir da língua, todos os órgãos de dentro, até a própria vagina, as mamas, as mamas, Depois de nós acabar, cortejamos na parte dos joelhos, e metemos num saco de 50 kg, cavamos um buraco, e um buraco até entramos quase no meio, a meio do... Depois dos joelhos, e deixamos aí, cavamos, deixamos aí. Agora, a cabeça, o Caim me disse que ele tinha um trabalho, não sei aonde podia levar a cabeça. As coisas que nós tiramos na senhora, metemos no... na caixa térmica, já tinha gelo, compramos gelo, saímos de lá com o carro, passamos, viemos da pista, viemos da pista da Santa Clara, Descemos, viemos até aqui, quase nesse caportão, aqui onde fica a polícia fronterista, entramos, passamos no meio de um quimbo, onde tem uns bois, fomos, 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 até quase num cito lá, onde tem um contentore, e uma casa feita de garrafa. E o Vinácio já tinha ligado para o boss, e o boss, segundo a informação, ele se chama... Teófilo... Teófilo, não sei o que é, ele fica no chacate, eu vi o próprio senhor, é um gordo, escuro, tem um vividivo, assim, tipo preto, mas não é preto, vidro esfumado. E esse mais velho, esse mais velho, conversou com o Governácio Caíndio, assim, cara e cara, na nossa presença, e nas primeiras horas, fomos dados cada um, 5 mil e randos, 5 mil e randos. Quem nos deu o dinheiro, a mão, é o Caíndio. Eu não recebi dinheiro naquele mais velho. O Caíndio é que deu dinheiro nas mãos, nas nossas mãos. Eu e o Moisés, e ele prometeu que faltava 30 mil e randos, além desses 15 mil que ele deu. Então, ele disse que fica no chacate, e ele prometeu que o dinheiro que faltou, podia vir segunda-feira da semana que passou. Agora, eu como tinha o trabalho também a fazer, de um dos sítios, porque estava vendendo os cabritos também, que eu cortei em umas áreas. Então, não poderia também abandonar aquele número, porque era um número levado, chegava número de 50 e tal de cabritos. Como já tinha tirado de Angola para trazer até aqui na Namibia, eu tinha que despachar primeiro essa conta dos cabritos, e depois se mandava com o Benás. Mas eu sempre entrava em contato com ele por telefone. Aí ele dizia que eu tinha que mandar manter a arma, porque horas exatas, as coisas podiam se resolver. Agora, nesse momento, eu também estou a sentir com o coração muito pesado, porque eu estou sozinho, e todo o peso está em cima de mim. Eu não estou a ver pessoas aqui, uma vez que cometemos um coelho, não sei se a história estava a falar que na verdade estão mesmo presos, se é como. Depois, eu também estou cheio de problemas. Eu então, o que eu sei na minha vida, a verdade que eu digo em cima da... A partir daqui, não tenho mais nada a acrescentar, mas isso é a verdade que eu estou a dizer. Se for mentira, eu posso me tirar daqui até no sítio. É que a chuva bateu, né? Mas a chuva bateu, nós fomos à noite, porque também estava um pouco... Consumir algo, esse estupaciente, matrax, não sei o quê. Mas no lugar onde nós enterramos, se me pegaram... Quero que isso foi... Divo que ela tem direito algum tempo que posso cantar. Tudo que as umaVRissements.